Música Esse esforçado apresentador está aqui na rua Fritz Jacobi, esquina com a São Sebastião, um dos bairros mais antigos e tradicionais de Rio Preto, a Boa Vista. Onde a população em sua maioria são pessoas da melhor idade. E eu vim aqui, não se estranhe de ver esse fone de ouvido, mas tem tudo a ver com o que nós vamos falar. Essas pessoas, esses moradores, alguns aqui há mais de 60 anos morando, crescendo e criando seus filhos neste bairro, agora na melhor idade, a hora do melhor descanso, não tem mais paz. E já são meses e meses de sofrimento. Tudo porque um pequeno comerciante, dono de um bar aqui na esquina das ruas São Sebastião com a Fritz, simplesmente gosta muito de barulho, gosta muito de perturbar a paz desses vizinhos. E nós estamos aqui para checar em loco o que está acontecendo, o que pode ser feito e o porquê que os moradores vão ter que começar a usar fone de ouvido para poder ter um dia a dia normal. Bem, e não é apenas um caso, um vizinho. São dezenas de famílias que estão sendo prejudicadas. Ou seja, para que um ganhe o seu lucro, outros são prejudicados. E o interessante também, gente, é que o pessoal tem medo de se manifestar, tem medo de aparecer. Mas a hora da verdade está aqui para estabelecer o que é justo e tranquilizar esses moradores. Bem, eu consegui que ao menos a dona Aurora e o senhor Antônio tivessem coragem de nos receber e contar um pouquinho do que está acontecendo. E quero tranquilizá-los, porque vocês já sabem, nós não temos medo nem da onça, não vai ser do rastro dela. Dona Aurora, obrigado por nos receber, receber o SBT na casa de vocês. Conta para a gente, dona Aurora, senhor Antônio, o que está acontecendo? O que ocorre aqui nesse bar do lado, colado com a casa da senhora? É um barulho dia e noite, não tem horário. De repente, tudo se acalma, de repente, tudo começa. E eu agora não estou mais aguentando, porque eu fiquei doente por causa desse bar. Porque se pedir para baixar, aí é que eles gritam mais e falam palavras. Ah, então eles fazem pirraça, então? Pirraça. Um dia eu fui lá falar, eu gritei aqui da janela, que estava muito barulho, que eu não podia mais. Falei para as mulheres assim, ó, o galinheiro é lá na esquina. Porque aí, pé de frango, galinheiro é na esquina. Ele falou assim, ó, véia, caduca, vai dar para o teu marido. Duas horas da manhã, veio falar isso para mim. As mulheres bêbadas, as mulheres tudo bêbadas aí. Só se sente humilhada. Eu estou arrasada, eu estou acabada com esse... É um lixo que tem aí. É baratinha, é tudo quanto é bicho que vem daí. Porque eles comem até tarde e deixam tudo no chão. Eles só vêm de noite limpar e preparar as mesas de novo. E chegam até alugar para a festa. E fala uma coisa... Alugar para a festa. E não é ele, é a festa que ele aluga. Senhor Antônio, e as calçadas? Estão livres? Eles usam as calçadas? Não, de jeito nenhum. Não passa ninguém. Pode passar na rua. Na rua tem que passar. Então, quer dizer que, além de tudo, além do barulho, da perturbação, também eles usam as calçadas? De um lado e do outro. Senta do lado e do lado e do lado. Teve um dia que o Leila estava comigo, parou um maconheiro, porque a gente achou ruim, aí acho que ele que mandou, porque ele falou, foi o Ronaldo que mandou. O maconheiro veio com o copo de cerveja de um lado e a maconha do outro sentou ali no chão do meu portão e cigarro, e cigarro, e aquele cheiro. E os tocos de cigarro. Quer dizer, vocês acabaram, o cidadão, usando droga na porta da casa de vocês? Droga, droga. A colega viu, ela vai falar, ela vai endossar que eu estava junto comigo. Vocês já fizeram reclamações na prefeitura? Até no Popa Tempo. Eu tenho no Popa Tempo, eu tenho relatório que fui, naquele dia eu ainda estava em condição, fui lá e falei tudo. No relatório meu fala tudo. Há quanto tempo vocês vivem com esse martírio aqui na porta? Nossa, nossa. É, porque desde que estava na outra esquina já era muito barulho. Aí ele compra isso aqui tudo e veio para cá e foi montando, montando. E ele ia colocar uma torre, uma torre da fumaça e eu não deixei, tanto é que ele começou aqui do lado. Eu falei... E são, dona Aurora, são vários moradores que reclamam, todo mundo, não é? Todo mundo. Todo mundo. Elas não conseguem dormir. A vizinha aqui do lado também, aqui hoje ela foi fazer um exame, mas ela também falou que vinha, que não consegue dormir à noite. Os parentes dela que moram, o conjunto inteiro. Agora vamos deixar uma coisa bem clara, que o pessoal que nos acompanha lá em casa. Seu Antônio, essa algazarra, ela continua depois das 10 da noite? Depois das 10 aí começa. Quando não, quando não é algazarra é falado. Parece um bando de maritaca. Uma fala, outra fala, uma fala, outra fala. E cá, 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 tudo na bebida. Sabe? Ninguém mais respeita ninguém. Vem falar no telefone aqui com as amigas. Ai, bem, eu já vou. E com as namoradas aí. Isso aí é uma casa noturna. Uma casa noturna. Dona Aurora, senhor Antônio, qual a idade de vocês? 85. E a senhora? 83. E vocês moram aqui há quantos anos? Há 62. 62 anos. Bom, gente, por coincidência, eu nasci na rua São Sebastião, um pouquinho mais aqui em cima. Então, bem antes de eu nascer, vocês já moravam aqui, não é? É triste, lamentável agora, na hora de descansar, ter que suportar isso tudo, não é? Mas Deus está com a gente, viu? Tem mais gente querendo reclamar? Deixa eu ouvir mais. O pessoal tem medo, o pessoal tem medo. Vou mostrar apenas mais uma pessoa que está disposta a falar um pouquinho. Mas são dezenas de moradores, viu, gente? Antes de fazer a matéria, nós tomamos todos esse tipo de cuidado. O que é a senhora que mora aqui também? Conta para a gente como é que funciona. É verdade isso tudo? É verdade e tem muito mais. Aqui, dia de jogo, tem mais gritaria aí do que no estado de futebol. A partir das 8 horas, quando tem jogo, nós não conseguimos assistir televisão, ler, assistir... Nós não podemos assistir nada. Nós faz mais de 10 anos que eu não consigo abrir a vidraça da minha casa por causa do barulho. E parece que eles usam também as imediações, calçadas, tudo. Usa, usa. Um ponto de ônibus, o passageiro tem que descer no meio da rua. Tem cachorro lá dentro que o futebol... Param no lugar do ônibus também? Sim, mas o passageiro tem que descer no meio da rua. Inclusive, eu quase fui atropelado, porque eu desci no meio da rua e vi um carro. E a senhora mora aqui há quantos anos? Há 53 anos. 53 anos? Estou com 73. Meu marido vai estar para fazer 88. E depois eu vou mostrar eles para vocês. Só que nós não podemos aparecer, porque ele ameaça. Olha, gente, isso aí é grave. Claro que nem tudo que a pessoa fala às vezes. Às vezes tem aquele caboclo que tem a garganta grande também para querer intimidar o pessoal. Mas o que importa é que as irregularidades são muitas. O desrespeito à lei, desde o Estatuto do Idoso, desde a Lei do Sossego, são vários desrespeitos. As leis de trânsito, as leis de posturas municipais. É quase que inacreditável que uma situação dessa, atrapalhando a vida de tantas pessoas, ainda persista. 5, aqui em São José do Rio Preto. Boa tarde. Vocês viram que eu comecei acelerado, né, o final de semana. Já fomos direto para o Jean Loco. E você já sabe, o WhatsApp do povo está no ar. Mande seu caso. Mande sua denúncia. E vocês podem contar com o SBT. A TV da família, onde você tem voz e é ouvido. Gente, vocês acompanharam comigo. O que é isso, meu Deus do céu? Olha a situação que a gente chega. Como pode tantos meses para essa população ser ouvida por alguém? E as autoridades? Cadê as autoridades? Mas tudo isso, onde estão as autoridades? O que pode ser feito? E, obviamente, a nossa opinião sobre esse bar, que eu não vou em bar que não respeita a lei, que não respeita o cidadão. Eu não vou. Eu não vou. Nem passo perto. Ah, então fica aí já essa dica, né? Mas, eu vou voltar no segundo bloco para tratar desse assunto. Grande abraço para a dona Aurora, todo mundo ali da Boa Vista, viu, gente? Grande abraço para vocês. Segura aí, segura aí, que no segundo bloco eu vou voltar. Bom, e agora, gente? Eu quero falar para vocês aquele meu velho ditado. Anunciar na hora da verdade é sinal de respeito e credibilidade com o consumidor. E eu venho trazer para vocês uma novidade maravilhosa. Vocês já sabem que eu gosto de carro. Adoro carro, tenho meus poesiais lá em casa. E tem um site antigo aí para comprar carro. Rapaz, pensa num site complicado. Quase que você tem que contratar um professor para aprender a entrar no site. Aí, já vi. Já vi. Eu vi agora. Já vi carros. Olha lá. É o novo site. Eu estou entusiasmado. O Já Vi Carros. Facinho de mexer. Tá? Tem aplicativo também. Tá? Olha, é um site de compra e venda de veículos nacionais e importados. É o maior do Brasil. E você pode acessar pelo site ou baixar agora mesmo o aplicativo. Tudo fácil, sem complicação. E eu estou testando para vocês que é mesmo. Ali você pode comprar, pode vender. Ali é o lugar para você fechar o melhor negócio. Quer comprar seu carrinho? Vai lá. Carro, moto, caminhão. Veja o vídeo. Vai passar aí na telinha de vocês. Tá? E pare de ficar buscando por aí, gente. Tem o lugar certo já. Tá? Todo mundo está acessando. Inclusive a sua cidade. Pode baixar o aplicativo agora mesmo. E na palma da mão você vai conseguir comprar, vender. É bem descomplicado, viu, gente? Vamos lá para o vídeo. Vamos mostrar o vídeo, pessoal. Já pensou em fazer o melhor negócio para o seu veículo? Então acesse... Já vi carros. Os menores preços e melhores negócios. Na sua cidade e em todo o Brasil. A melhor negociação em um só lugar. Moto, carro ou caminhão. Já vi carros.com.br O melhor negócio é aqui. Já vi carros. Baixe também o aplicativo. Já vi carros. E sabe o que eu vi agora? Eu não vou mostrar aqui, mas está aqui dentro do estúdio. O homem que inventou esse site, moderno, inteligente. Meu querido Fábio, lá de Arassatuba. Aqui você acha o caboclo que inventou o negócio. Que está à frente do negócio. Tem pessoalidade. E junto com ele vieram dois Natan, rapaz. Nunca vi isso. Dois. Não é um. São dois. Estão sentadinhos aqui. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Está certo, gente? Então, até o nosso intervalo. Deixa eu moiar as palavras. Daqui a pouco estamos de volta com a Hora da Verdade. Gente, eu quero fazer um agradecimento. Ontem nós fizemos um evento para as agências de publicidade de Rio Preto e região, trazendo o nosso programa, essa novidade aí, que já está, graças a Deus, com muito sucesso. Então, eu quero agradecer aos amigos, aos empresários, às pessoas que fazem esse programa acontecer. Primeiramente, obviamente, agradeço sempre a Deus, agradeço ao nosso SBT, meu amigo Barreto, todo mundo. E quero agradecer um presente que eu ganhei ontem. O Natan, faz favor. É um agradecimento especial aqui. Porque, se não der certo como advogado, não der certo como apresentador, eu vou virar cantador, tocador de viola. Então, eu quero agradecer aqui um presente que ontem eu recebi lá no nosso evento, a presença do Divino e Donizete, meus amigos. Queria mostrar aqui o DVD deles, o CD deles, está aqui, Renatão. Então, meu amigo Divino, Donizete e o Júlio da Flex, muito obrigado a vocês por essa viola maravilhosa. Vou aprender a tocar esse negócio aqui, ainda pode ter certeza. Nome de Jesus, adoro o Mal da Caipira. E também quero agradecer outros amigos, meu amigo Davi e a esposa ali do Mercado Líder. O pessoal está almoçando agora, tenho certeza lá no restaurante. Um abraço para vocês. Quero agradecer também o Marcos Nazário, o Raizeiros. Nazário, obrigado. Outro tocador de viola também. Quero agradecer também meu amigo Paulinho, da Marca Ventos. Meu amigo Tote, da GUL. E toda a minha equipe, especialmente... Fecha aqui, Renato. Fecha agora. Tinha que pôr aquelas musiquinhas, sim. Agradecer especialmente. Minha filha linda, que é a produtora desse programa. Muito obrigado, viu? Ela vai ficar brava, que vocês nem imaginam. Bom, mas falando agora de coisa séria para o nosso consumidor, investimento em você, eu quero falar para vocês, gente. Da clínica de dentista para todos. É um novo conceito de clínica odontológica que oferece serviço de qualidade com valor diferenciado. Para todas as classes. Gente, eles são uma clínica com vários profissionais. Para você não ficar esperando nem um minuto. Você chega e já é atendido. Sem falar que a equipe é altamente capacitada. Eu falo, gente, que cuidar dos dentes não é gasto, é investimento. Vai lá. Fica no centro de Rio Preto, aqui na Bernardino Campos. Bernardino de Campos. 2664. Pertinho da rodoviária. E olha, você pode ligar, agendar. É o 17-3231-1077. Deitista para todos. Lá você se trata sorrindo. E lembrando, a anunciar aqui é sempre sinal de respeito e credibilidade com o consumidor. Bem, agora, Rafael, pode pôr a música quando eu estou bravo? Pode colocar ali e levar o som? Porque é o seguinte, o artigo 2º do Estatuto do Idoso, ele diz que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral do que trata esta lei. Asegurando-lhe, por lei ou por todos os meios, todas as oportunidades, facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições e liberdade e dignidade. Eu não estou aqui querendo ler, não é isso, gente. Eu quero mostrar que a lei é muito bonita, a lei é muito bem feita, linda, mas eu quero que ela funcione. E a hora da verdade está aqui para cobrar as autoridades e cobrar também esses que é que são cidadãos que não respeitam a lei, não respeitam o direito alheio. Então, o nosso papel aqui é dar voz a você e tomarmos providências. É o que este comerciante faz. Além de tudo, ele amedronta as pessoas. Está tudo errado. A legislação municipal, que eu não sei se minha produção colocou aí, mas tem o artigo do Código de Posturas Municipais que diz que até às 10, até às 10 pode ter qualquer barulho. Passou das 10, não pode. Passou das 10 da noite, não pode. E, meu Deus, o que é isso? Essas pessoas chegaram ali bem primeiro que o boteco. Boteco, bar, casa noturna, não interessa. Vocês viram que até drogas estão usando na porta da casa daquela senhora e daqueles outros moradores? Quem desce no ponto de ônibus não tem como descer com segurança. E a calçada? E a calçada? Calçada aqui em Rio Preto, gente, não é culpa da fiscalização, não, tá? Porque eu sei que eles vão em cima. É culpa da falta de educação de boa parte dos comerciantes. Mas aqui em Rio Preto, você de Araçatuba, de Presidente Prudente, vem dar uma volta aqui final da tarde, que as calçadas é tudo porta de boteco também. O pessoal fica na porta ali, na sua, tomando sua cerveja, tudo bem, direito teu. Mas a calçada é para a gente passar. A calçada é para dar segurança para o pedestre. Então, gente, volta a dizer. Ah, vamos culpar a fiscalização. Fácil, né? Culpar a fiscalização. Temos que culpar quem não respeita a lei. E vamos ver o que a fiscalização está fazendo neste caso. Roda o VT. Meu querido Nori Edson disse o seguinte. Realmente a situação é ilegal. Existe um processo administrativo em andamento, tá? Esse processo está andando. E ao final do prazo regulamentar, eles poderão ser lacrados, fechados, tá? E isso tem um prazo. Agora, anote você aí na sua caderneta, que a Hora da Verdade vai acompanhar. E vou no Ministério Público pedir providências, porque a lei respalda o Estatuto do Idoso, que é uma lei federal, respalda a dona Aurora, o senhor Antônio e toda aquela comunidade, tá bom? Então, estamos de olho. Agora, essa lei precisa melhorar também, hein? Rapaz, muito frouxa, muito tempo, né? E, às vezes, é o teu negócio. O cara diz que é amigo do fulano, do cicrano, do mutrano. Aqui eu sou amigo da lei. Aqui eu sou amigo do que é certo. É, então, vamos ter muito cuidado com o que você fala por aí, viu, fulano? E nós não temos medo nem da onça, não vai ser do rastro. Se for ameaçar o pessoal lá, o pessoal fala com a gente aqui que nós vamos buscar a lei, tá bom? Gente, anunciar aqui é sinal de respeito e credibilidade. E agora, meu amigo Fábio da Tonelli. Grande Fabinho, um abraço pra você e pro Ricardo, viu? Roda o VT da Tonelli aí. Carnaval de ofertas é aqui na Tonelli, em São José do Rio Preto. Confira os preços imbatíveis que fizemos pra vocês. Pneu aro 13, a partir de R$ 119,90. Pneu aro 14, a partir de R$ 179,90. Pneu aro 15, a partir de R$ 199,90. Pneu aro 16, good year, a partir de R$ 269,90. Bar de amortecedor remanufaturado, a partir de R$ 99,90. Kit revisão. Troca de corredentada, mais tensor, mais troca de óleo, a partir de R$ 299,90. Válidos para carros nacionais 1.0. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Venha pra Tonelli. Em São José do Rio Preto, estamos na Avenida Nossa Senhora da Paz, 2341. Ligue grátis, 0800-503-000. Gente, agora lembrem-se que ontem, lembram né, melhor dizendo, ontem eu disse sobre aquela polêmica, porte e uso de armas. Doutor Jairo esteve aqui, vamos ver o que o nosso fala povo, o que o nosso WhatsApp do povo disse. Roda aí na telinha, põe lá na telinha, vamos lá. Vamos ver. Olha lá, Guaraçaí, grande abraço para o Christian. Boa tarde, sou favorável, disse que realmente tem uma avaliação do indivíduo para a posse de armas. Perfeito. Vamos ver quem mais mandou para nós. Guararapes, Luiz Fernando. Sou totalmente contra. O povo brasileiro é totalmente despreparado de posse, passará a porte facilmente. Brilhante, bem observado. Cadê o Vagnão? Meu amigo Wagner, cadê a anunciar aqui esse sinônimo de respeito. Tem credibilidade? Para cá, Vagnão. Vem para o lado de casa. Vem para o lado de casa. Vai lá. Vai lá. Já chegou o homem aqui. Vagnão, fala para o pessoal aí do nosso Kenko. O Jean, olha só. Eu vim aqui, como sempre, falar do nosso colchão magnético, da Kenko Energy. Eu quero fazer um convite para você aí de casa que está pensando em trocar seu colchão. Troque por esse colchão maravilhoso que é o colchão magnético. Quem tem problema de coluna, problemas de má circulação, estresse, hérnia de disco, bico de papagaio, precisa, Jean, conhecer esse produto. Esse produto é maravilhoso. Então, eu quero te fazer um convite. Liga agora no nosso 0800, que está passando aí na tela, 0800 297 7007. Agenda o atendimento com o nosso vendedor. Ou vai até a nossa loja, Jean, conhecer de perto os produtos. Vem cá, você vai falar tchau para todo mundo junto comigo aqui. É isso aí. Na 1, né, Renato? Gente, ó, um bom sono, um bom descanso esse final de semana com o colchão da Kenko Energy. Boa tarde, a paz de Deus. Amar. Muito obrigado, viu? Aí, ficou bonitinho, tá vendo?